Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui no nosso canal PiroRaptor Studios Aqui vamos analisar a nova imagem do dinossauro Gerasco de Domínio Aqui temos na lista Dimophrodon, Pteranodon, Guedes alcoátricos Mistrossauro Um dinossauro Estregossauro Igonodon Ankylosauro Um Parasaurofo e um bebê Um Stygmolk Um Fijote de Apatossauro e um Apatossauro adulto Um Galinimus Um Ovihaptor Um Syntoceratops Um Toceratops E um bebê Um Nodotoceratops Um Bb Esse é o macho Esse aqui é o Nodotoceratops fêmea O Bracossau Finalmente ele voltou Um Nodotoceratops Um Uber Um adulto Um Barionix Um BB e um adulto E até a gente já vê esse bebê em uma imagem Mas faz um tempinho já O Corpo Sognathus, a Blue e a Beta Velociraptor, Pillarraptor, Dimetrodon, Dreadnoughtus, Dilufussau, Mepfim, Mico Seatros, Chianofon Rex, Três Unosau, Mões Incrépides, Dimensosau, Atos Raptor, e Alosau, que faz como ficar mais jovens, e só que ficarmos a Saulo. Então, as testes confirmados, Dimapodon, Dimapodon, Piteranodon, Plexopoatros, Lidrosauro, Estegossauro, Emborodon, Antilossauro, Parasauroco, Cidmoth, Apathosauro, Garninimus, Oubiraptor, Triseatops, Nasutoseatops, Bercosauro, Carnotauro, Barionic, Coptugnathus, Diluthraptor, Piorraptor de Metrodon, Dreadnoughtus, Dilufossauro, Mico Seatros, Chianossauro, Três Unosauro, Moros Incrépidos, Giganotossauro, Atos Raptor, Alossauro, e Mosasauro. Bom, gente, essas são as espécies da Barra Genetic Santuário. Eu acho que 50 espécies de dinossauro do Santuário da Barra, que vai aparecer em Jurassic Coast Dominion, e sim. Bom, gente, esse foi o vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal para batermos muitos inscritos. Fio Rápido, Jesus Leve o canal Fio Rápido, Jesus Leve o canal Fio Rápido, Jesus daqui, falou!